Eu quero falar com o coração de vocês nessa noite, porque só o coração transforma. A nossa campanha não é a do ódio, é da alegria. Nossa campanha não é do desespero, é da esperança. Nossa campanha é do sonho, nossa campanha é da vitória do povo sobre todos aqueles que acham que são donos do Maranhão. E uma das coisas que muito me alegra na minha vida é estar nessa caminhada ao lado do governador Flavio Dino desde 2006. Você saiba, meu amigo, que nós iremos reforçar esse time com dois senadores a favor do Maranhão. Vocês podem votar em Elisiane e o Everton, que eles não vão envergonhar o povo do Maranhão.